Então, eu tava numa brisa de... Eu tinha acabado de começar a estudar a teoria da atração, tá ligado? Tipo... O segredo. É, o segredo, exatamente, o segredo. Eu já pratico de uma cota. Tá ligado? Eu já falei com você várias vezes sobre isso. E com o Chioque também, agora ele tá aderindo pra caralho. Ah, então. E aí o que que aconteceu, mano? Eu comecei a usar pra caralho o segredo. E eu lembro, mano, que eu fui tipo umas 10, 12 vezes seguidas pra final da aldeia. Seguidas, com o público. Ah, então o segredo é a lei da atração, família. Oxe, você não estudou ainda? Não, mano, é que eu preciso saber disso aí pra ganhar mais aldeia e ficar nas 20, pelo menos. Não, eu comecei a estudar isso de forma frenética, tá ligado? Não é só estudar isso, tipo assim, isso te impulsiona. É praticar. É praticar, tá ligado? Não adianta estudar, você tem que praticar mesmo. E aí eu comecei a estudar isso, mano, e treinar pra caralho e não sei o que. Eu lembro que eu ganhei dessas 12 que eu fui pra final seguida, seguida, irmão. Foram uns 3 meses, sei lá. Dessas 12 eu ganhei 8, tá ligado? Foi mesmo. E 4 eu perdi, tá ligado? Tipo, eu ganhei 8 batalhas e perdi 4, assim, seguidas, mano, da aldeia. É muita aldeia, velho. Mas, mano, isso fez qualquer MC desistir de tentar ser o primeiro. Porque, mano, se já era difícil antes, agora, tá ligado? Hoje eu tô com, assim, que a gente sabe, né, 38. 3 oitão, já tá com 3 oitão na boca. Interlocante, mas, tipo assim, você não acha que, tipo assim, 8 horas treinando, se você ganha falando qualquer merda, é merecido, mano. Porra, 8 horas treinando. Tipo assim, vai treinar 8 horas pra ganhar de mim, então, porra. Porque, mano, é difícil. Eu não conheço quem treina 8 horas, mano. É sério, eu vi o cronômetro, galera. Eu vi o cronômetro. 8 horas, é... Era vários bagulhos, tá ligado? Tipo, o pessoal acha que eu faço os trava-língua por brincadeira, mas minha língua era travada. Eu vi você... Você lembra? Eu fazia os bagulhos, tipo, para! Eram os bagulhos, tipo, para! Não sei o quê. Minha língua era muito travada, então... Mano, eu vi você numa fase que você fazia muito trocadilho e era técnico. Pra partir de uma fase que você virou, tipo, showman mesmo, que você fazia o que a plateia queria. Pode crer. Esplanava e... Mano, você virou muito bigodeiro, mano. Pode falar a verdade, você virou muito bigodeiro, mano. Virei pra cá, virei. Tipo, você olhava pro MC, qual é o bigode dele? Pá! E lançava lá na... Mano, naquela época... Mas isso quem trouxe, mano, foi vocês, tá ligado? Junto com o Thiago, com o Leozinho, o Kral, que... Eu não era esse mano de esplanar os bagulhos, mas eu... Entrou numa onda, uma época da aldeia, que mano, pra você ver, o Leozinho e o Thiago, tinha semana que ele estava tretado. É... Porque um esplanou alguma coisa do outro, tá ligado? Nossa, fala aí, Lucão, quantas vezes a gente tentou reconciliar os dois, aí. Eu tinha duas entretadas, mano... Então, mano... Mano, a gente presenciou tantas finais, que os dois caíam junto, e... Mano, os dois saíam emburrados, um pra cada lado, e eu falava, mano, e agora, velho? Mano, eu lembro... E agora, su... Mano, a harmonia da aldeia. Eu lembro do Thiago me chamar pra uma batalha, e a gente foi, e eu perguntar do Leozinho, ele fala, não, mano. O Léo falou tal fita de mina... O Léo tentou me enganar, falando que não ia colar em tal batalha, aí eu não colei, e ele colou, mano, não sei o quê. Tipo, rolava esses bagulhos, tá ligado? Mas é uma coisa dessa também, né? É, mano, rolava. Ô, mano... É, porque assim, mano... Os caras não estão ligados. Desde a organização, sempre foi um bagulho assim, o Lucão era mais pai do Leozinho, e eu era mais pai do Thiago, tá ligado? Não é, Lucão? Eu era meio que assim, velho. É, tipo assim... É, o Lucão até hoje tem o cabelo do Leozinho, né? Lucão não. Priscilão, Priscilão, Priscilão. É foda, é foda. Mas era difícil conciliar os dois, a gente ficava lá no WhatsApp, mano, vocês têm que ser amigos, velho, vocês são amigos, cara. Mas era coisa de batalha.